Eu falei pro rapaz aqui, eu vou te dar 10 reais pra você lá perguntar pra ela por que que ela tá riscando o carro Ele falou que vai me dar vídeo pra mim lá Aí é doido, hein, Luiz? Não deu muito o martelo? Ela trouxe na bolsa E eu pensando que minha mulher era brava, hein? Nossa senhora! Gente, por que que ela fez isso? Porque ela quebra legal, hein? Aí, Luiz, eu tenho uma santa em casa e não sabia Caramba, cara!